Na aula de artes de hoje, nós iremos estudar a terceira etapa de compondo com a fotografia. Esse assunto nós começamos na segunda-feira e só para esclarecer aqui para vocês, vamos recapitular o que já estudamos. Vejam aqui, o tema é compondo com a fotografia, e ela foi dividida em três etapas. E essas etapas foram divididas de acordo com os fotógrafos que já foram apresentados. Por exemplo, na primeira etapa, nós trabalhamos com Tomás Farkas, onde o objetivo de vocês era fazer foto no modo negativo. Duas fotos no modo negativo ou cores invertidas. A segunda etapa Continuando aqui, essa daqui, essa primeira etapa, ela foi estudada na segunda-feira. Agora, a segunda etapa, Nós estudamos a Rosângela Renault, Onde vocês deveriam fazer fotos mostrando contrastes. Mostrando o contraste. Eu não preciso explicar aqui o que é o contraste, basta você assistir o vídeo que eu fiz ontem. E, como eu disse, essa aula foi estudada na terça-feira, Ontem e hoje, É a terceira etapa, Que trata do fotógrafo, músico, compositor, pianista, bem completo, Valério Vieira. Inclusive, vocês vão ver que o Valério Vieira, ele é um fotógrafo bem desafiador. Ele desafia a criatividade de vocês. Vamos ver qual será o aluno que vai conseguir enviar as fotografias bem criativas. Então, o Valério Vieira, com o Valério Vieira, nós vamos trabalhar fotomontagem. Como o próprio nome diz, é uma montagem para fazer a foto. Trabalhando com foto, montando, para, através dessa montagem, fazer uma única foto. Já já vamos entrar em detalhes. E vocês terão que enviar, pelo menos, duas fotos. Quem quiser enviar mais, pode. E essa aula, que é a última etapa, está sendo estudada hoje, quarta-feira. Então, com o assunto, Compondo com a fotografia, Que foi dividida em três etapas, Nós encerraremos hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido A fazer fotos baseadas nas sugestões de Tomás Farkas, Que é aquelas fotos no modo negativo, ou cores invertidas. Na segunda etapa, com a Rosângela Renault, Que ela é uma fotógrafa muito exigente, É muito difícil conseguir alcançar o tipo de foto que ela propõe. E, eu gosto especial aqui do Valério Vieira, Porque, que trabalha com fotomontagem, Porque ele desafia o nosso poder criador. E eu vou mostrar para vocês aqui. Nós já estudamos isso daqui, Compondo com a fotografia, Onde o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafos, Era sobre o Tomás Farkas, O quarto parágrafo, Era sobre a Rosângela Renault, E agora nós vamos lá para A página 22, Que trata sobre O Valério Vieira, Que além de fotógrafo, Ele era pianista, compositor. E, olha só o que que vocês, O que que, o tipo de foto que vocês tem que fazer aqui. Composição bem humorada, Ou seja, aquela que gera humor, riso, Aquilo que é engraçado. E nessa composição, Nós vamos fazer Retrato E fotomontagem, tá? Então é isso basicamente Que nós vamos fazer, Estudando aqui o Valério Vieira, É, compor, Olha lá, composição, Ou seja, a gente vai montar Os personagens, as fotos, Para, Desses diversos personagens, Fazer uma única foto. E, essa composição, Ela tem que ser, Tem que mostrar humor, Tem que ser bem humorada, Não pode ser triste, Bem humorada. E o resultado, É a combinação, De retrato e fotomontagem. Vamos lá, começando. Eu mostro para vocês aqui, De cara, Uma fotomontagem, Chamada, Os 30 Valérios. Se vocês observarem a foto, Todos os personagens, Que aparecem aqui nessa foto, É uma única pessoa, É o Valério Vieira. Ele, Se aproveitou, Que ele é, Além de fotógrafo, Também ele é músico, Pianista, Compositor, Ele tirou a foto dele, Tocando o piano, Veja aqui, Tocando o clarinete, Lá atrás, Tocando o violino, Tocando o violoncelo, Ele abusou, Da criatividade, Vejam lá, Ele, Servindo ele próprio, De garçom, Olhando para a escada, Veja ele aqui na escada, Como se ele estivesse chegando, Ele se fotografou, Em diversas posições, Veja aqui, Coçando a cabeça, Tocando o violoncelo, Olhando para ele mesmo, Tocando o piano, É claro que ele fez, Uma foto individual, Por exemplo, Ele sentou na cadeira, Aqui, Para falar dessa foto aqui, Ele senta na cadeira, Tira a foto, Depois faz outra foto, Senta na cadeira novamente, Olhando para o lado, Senta na cadeira, Olhando para baixo, Senta na cadeira, Como se ele estivesse, É, Servindo alguma coisa, Aí depois, O que ele faz? Ele recorta, As fotografias que ele tirou, E começa a montar, Olha lá, Dá muito trabalho, Fazer isso daqui, Só que nós não vamos, Trabalhar com fotografias, Porque a gente não vai tirar foto, Imprimir, E depois recortar, Nós vamos trabalhar com imagem, É por isso que eu já preparei, Já mostrei para vocês aqui, Que eu, Vou trabalhar com essas imagens aqui, Eu já selecionei as imagens que eu quero, O tema que eu quero, Já recortei, Pintei, Veja aqui, Tem trem, Tem Bumba Belboi, Tem Vitória Regia, Tem Boto, Tem várias fotos aqui, Que o primeiro passo, É você pensar, O que você quer compor, Esse é o primeiro passo, Vejam lá, Eu vou até, Colocar aqui para vocês, O passo a passo, O passo a passo, Para, Compor, A, Foto, Montagem, Primeiro, Você tem que pensar um tema, O que é esse pensar o tema, É o que você quer fotografar, Depois que você pensar o tema, Vem o segundo passo, O segundo passo, É procurar as imagens, Procurar e Recortar as imagens, Aí vem o terceiro passo, Que é você montar o cenário, O que eu quero dizer com isso, Se por exemplo, Você vai fazer, Uma, Vai fazer uma fotomontagem, No Rio, Você tem que montar o cenário, É claro que tem que ter barco, Tem que ter peixe, Tem que ter a maré, Tem que ter essas coisas, Tem que ter o pescador, É isso que eu quero dizer aqui, Com montar o cenário, Se você vai montar um cenário de, É, Um passeio na praça, Você tem que procurar, Essa, Recortar essas imagens de, Coisas que tem na praça, E finalmente, O quarto passo, Pra você, Fazer a fotografia, Depois que você montou o cenário, Você vai usar, Da, Perspectiva, Fotográfica, Que é aquilo que eu já falei, Em vídeos anteriores, Pra tirar foto, De vários ângulos, E várias posições, Vocês vão ver, Como na minha montagem, Ficou, É, Bem composta, A minha fotomontagem, E é claro, Que eu fiz, Muito rapidamente, Se eu fosse, Trabalhar com mais detalhes, Sairia melhor ainda, Tá, Feito isso, Vamos lá, Como eu já falei, São essas, Imagens, Que eu já fiz aqui, Já recortei, Algumas que precisava colorir, Eu já colori, E eu já tenho um material, Eu já pensei, O que eu quero fazer, O Valério, Vou voltar lá no texto, O Valério, Vieira, Ele usou, A foto dele mesmo, Em diversos, Em diversas posições, Fazendo diversas coisas, Como eu já falei, Ele recortou, Montou, Do jeito que ele pensou, O cenário, E, Depois que estava, Todo montado, Ele foi lá, E fez a fotografia, Tá, Vamos, Ler o texto, Para vocês compreenderem melhor, Veja aqui, O nome dessa fotografia, Acima, Chamado, Os 30 Valérios, Fotografado por ele, É claro, De Valério Vieira, É uma foto, Montagem, Feito em 1901, Por isso, Que ela está preto e branco, E é da coleção particular dele, E sobre isso daqui, Como é que vai ser a foto, Vocês que vão escolher, Se vai ser colorido, Se vai ser preto e branco, Se vai ser envelhecido, Isso vai ficar, Como eu falei para vocês, De acordo com a criatividade de vocês, Vocês vão ver, No exemplo que eu vou dar, Que eu fiz, Usando, Praticamente, Tudo que eu já ensinei, Para vocês, Vejam lá, Então, A leitura, A composição acima, Foi criada em 1901, Adivine quantos anos, Tem essa foto, 120 anos, Impressionante, Olha, Essa foto tem 120 anos, Então, A composição acima, Foi tirada em 1901, Pelo fotógrafo, Pianista e compositor brasileiro, Valério Vieira, Ele nasceu em 1862, E morreu em 1940, Que trata-se, De uma composição, Bem humorada, Com, Trejeitos, Teatrach, Ele está, Quer dizer isso daí, Ele está encenando, Ele está encenando, Ele mesmo, Em diversas posições, É por isso que está dizendo aí, Com trejeitos, Teatrach, Na qual, O próprio fotógrafo, Encenava, 30 personagens, Na mesma composição, Bem criativo, Para conseguir, Esse resultado, Ele combinou, O retrato, E a fotomontagem, E conseguiu, Se multiplicar, Aparecendo, Como, Músico, Garçom, Membros, De plateia, Etc, Nessa obra, Ele rompe, Ele rompe, Com a ideia, De que a imagem fotográfica, Era o mero registro, Do real, Pois, Reúne, Em uma mesma matriz, Outras imagens, Que juntas, Formam, Essa composição final, Que por sinal, Na minha opinião, A composição, Da foto, É uma das, Melhor, É um dos melhores recursos, Que a fotografia tem, O exemplo disso, É essa fotografia aqui, Que já tem, 120 anos, E olha como ela, Está belíssima, Tá, Agora, A atividade, Que vocês irão fazer, Está na página 23, Vejam aqui, Que, A ideia, Sugere, Que você, Encontre, Várias imagens, Olha lá, Por exemplo, Aqui, Tem um homem, Olhando, Um homem, Com o braço, Esticado, Para cima, Que a pessoa, Vai usar, Para colocar, Em cima, Desse retrato maior, Provavelmente, Uma página de revista, Como se ele, Estivesse voando, Viu, Como ele, Está montando a foto, Depois que ele, Montar, Depois que ele, Montar, Todos os personagens, Em cima da foto, Ele vai, Tira a foto, E vai aparecer, Todos esses personagens, Em uma única foto, Vou mostrar uma foto, Que eu fiz para vocês, Num trabalho de escola, De anos anteriores, Vejam aqui, Foi um trabalho que eu fiz, Com meus alunos, Parecida com, Usando o mesmo método, Do Valério Vieira, Eu desenhei o fundo, Essa parte aqui, Uma parte rural, Com a cidade lá, Ao fundo, E comecei a colar, Os personagens, Em lugares específicos, Olha lá, Jogando o lixo no rio, Era um trabalho, Sobre, É, Poluição, Então, Vejam, Todos esses desenhos, Aqui, Tirando o fundo, Foi colado, Olha lá, Aumentando para vocês, Para vocês, Olharem melhor, Olha o cachorro, A casa no rio, Viram a cadeira, Pescador, Tudo foi colado, A casa, Seguindo o mesmo exemplo, Até a ponte aqui, A árvore, Veja como ela, Foi colada, Seguindo o exemplo, Do que o Valério, Vieira fez, É, O que, Essa atividade, Está sugerindo, Você, Encontra um fundo, Se você, Não quiser desenhar, Vocês vão ver, Que a foto, Que eu fiz, Não tem um fundo, Porque, Eu montei, Totalmente diferente, E aí, Depois que vocês, Montarem, O tema, É livre, Vocês que vão escolher, Aí você, Vai e fotografa, Vou mostrar para vocês, Que com todas, Aquelas imagens, Que eu já recortei, Eu fiz, Belíssimas, Composições, Fotográficas, Vejam aqui, Eu fiz a montagem, Começar, Por essa daqui, Coloquei, Imagem do Cristo Redentor, Uma igreja lá atrás, Uma dança do carimbó, Dois lutando, Os capoeira, O bumba meu boi, Pessoas dançando, O frevo aqui, Pessoas assistindo, Aí, Eu abusei, Da perspectiva, Veja que essa foto, Aqui já é mais próxima, Estão vendo? Veja que essa foto, Aqui, Eu, Eu fiquei acima, Como se eu estivesse, Sobrevoando, Justamente para criar, Essa sombra aqui, Olha, Olha de um outro ângulo, Vocês estão vendo, A mesma foto, Mais de perspectiva, Diferente, Olha aqui, Com flash, Sem o flash, E com flash, Veja como muda, A posição da sombra, Dos personagens, Estão vendo? Como ficou legal, Dá, É como se eu estivesse, Na altura deles, Vejam aqui, A diferença, Dessa daqui, Feita de cima, E essa feita, Da altura deles, Olha lá, Usando um outro recurso, Da câmera, Onde deixa mais claro, Agora, A partir daqui, Eu fiz, Eu foquei, Cada um dos elementos, Aqui, Olha, Eu fotografei, Os dois, Jogando capoeira, Aqui, Os dois, Dançarino de carimbó, Vejo aqui, Os dois, Dançarino de frevo, E o interessante, É que quando eu faço, A focagem, Nos dois, Os demais, Elementos, Eles ficam, Desfocado, Veja lá, Ao fundo, A igreja, Como fica desfocada, Agora, Veja o contrário, A igreja, Focada, Mesmo ela, Estando lá, Ao fundo, E esses, Que estão, A frente, Aqui, Ó, O, O gaúcho, Que toma chimarrão, E o dançarino de frevo, Eles ficam, Desfocado, Olha, O Cristo, Redentor, Focado, E o passista, Desfocado, Aqui, Ó, Estão vendo, Os dois, Monumentos, Lá atrás, Focado, E os da frente, Desfocado, O Bumba, Meu boi, Em foco, Novamente, Os dois, Jogando capoeira, E aqui, Eu abri mais a imagem, Ou seja, Dei um passo, Para trás, Para que, Além, Dos, Jogadores de capoeira, Também, Entrasse em foco, Os dois, Dançarino, Aqui, Ó, Aí, Novamente, Toda a imagem, Fotografado, Na, Na altura, Deles, Essa imagem, Eu achei linda, Com, O aumento, De cor, Da coloração, Mais, O foco, Só, Na igreja, A, Essa parte, Aqui, Dos capoeiristas, A vista de cima, Como se eu tivesse, Sobrevoando, No helicóptero, Por exemplo, Agora, Aqui, Eu brinquei, Com, A seleção de cores, Algumas câmeras, Elas tem esse recurso, Aí, Onde você seleciona, Uma única cor, Aqui, Por exemplo, Eu selecionei, As cores quentes, Por isso que apareceu, Olha aqui, O marrom, Vermelho, Rosa, E as outras, Desapareceram, Ficaram, Sem cor, Agora, Aqui, Eu já mudei, Só, O amarelo, Olha lá, Então, Tudo que tem o amarelo, Aparece, As outras cores, Desaparecem, Aqui, Só o verde, Agora, Ficou aparecendo, Os outros, Ficaram preto, Vejo aqui, Que agora, Só ficou o azul, Essa aqui, É a sépia, Teve uma aluna, Que usou essa função, Para fotografar, Os dois prédios, Na primeira etapa, Do concurso de fotografias, É essa, Função, Chamada sépia, Que reproduz, De forma, Bem, Original, Como era, Que as câmeras, De antigamente, Faziam as fotografias, Veja como fica, Uma composição bonita, Aqui, A fotografia, Descolorida, Em preto e branco, E aqui, A, A foto, Mostrando, Como eram, Feitas, As primeiras fotografias, Com as primeiras câmeras, Elas, São bem simples, Sem muita, Nitidez, A foto fica, A partir daqui, Aí, Uma, Uma cena, Que eu montei, Depois aqui, Apenas a, A catedral, Aqui, A igreja, Com os lutadores, De capoeira, Aonde, O que está em foco, É a igreja, Agora, Eu mudei de foco, Veja aqui, Ó, Os, Capoeiristas, Estão em foco, E lá, Ao fundo, A igreja, Está desfocado, Viram como ficou bonito, Olha lá, E, Eu mudei, Para um outro tema, Agora, É o caçador, Nós estamos vendo aqui, Um cangaceiro, Que vai atirar, No jacaré, Na onça, E tem, Alguns dois índios, Aqui, Assistindo, Vejam lá, Aí, Aqui, Eu foquei, Só no caçador, No lampião, Aqui, Na onça, Que está à frente, E o índio, Que está lá atrás, Veja aqui, Eu só fiz o foco, Na onça, O índio, Próximo do cacto, Viram? Gostaram? Então, Esse é o desafio, De vocês, O tema, É livre, Vocês, Que vão escolher, O estilo de fotografia, Também será livre, Vocês que vão escolher, Se vão querer, Com cores, Sem cores, Com cores, Com cores, Selecionadas, Se a cor envelhecida, Se preto e branca, São vocês que vão escolher, Eu só não coloquei aqui, A foto, Negativa, Ou com cores invertidas, Mas, Eu mostrei, Várias possibilidades, Para vocês, E é isso, Que vocês vão fazer, Tá? Isso é chamado, Foto montagem, É, Eu vou mostrar agora, Como é que está, O concurso de fotografias, Vejo aqui, Sobre o concurso de fotografias, Nós, Já estamos, Na sétima fase, A primeira, Segunda, Terceira, E quarta, Fases, Já foram encerradas, Por isso que estão, Em vermelho, Aqui, Aí, O que é que vai ficar, Até, Para o final, De julho, Vou deixar livre, Até, Agosto, Vocês tem aí, Vejam aqui, É aquela, Modo negativo, Cores invertidas, Que o tema é livre, São duas fotos, Uma com o tema livre, E a outra, Com elementos geométricos, Até agora, Dois alunos entregaram, Que foi a Camille, E o Pedro, Mas lembrando, Vocês tem até agosto, Para entregar, A sexta, Que também é até agosto, Que foi sugerida ontem, São, Fotos mostrando, O contraste, Com fotos, Com a criação de nomes, Baseada, Na Rosângela Renault, Ninguém ainda não entregou, Ou se já entregaram, Ainda não registrei aqui, Mas, Como vocês podem ver, O prazo é até agosto, E hoje, Aqui dia 30, Também com o prazo, Até agosto, É uma foto, Baseada, Nas ideias de Valério, Valério Vieira, Que são, Fotos, Combinando o retrato, E a fotomontagem, Tem que ser, Pelo menos, Duas fotos, Pelo menos, Duas fotos, Tá, O tema, É livre, Vocês que vão escolher, Então, Esses três aqui, Vai ficar, Pra, Agosto, A aula, Tá terminando hoje, Mas vai ficar pra agosto, Ok? Caprichem, Até porque, É esses três aqui, Que vai ficar pra agosto, Ele exige que vocês, Sejam bem criativos, Pra fazer a fotografia, Vamos ver, Quando, Nós fomos, Quando for feita a votação, Pra escolher quem vai ser, O vencedor do concurso, De fotografias, Pra esses três aqui, Vai ser escolhido, A criação, Nós já temos um, Tem sete fases, Nós já temos, Uma vencedora, Que é a Camille, Aqui, Que venceu a fase, Três, Que é a fase, Da foto em movimento, Como só ela enviou, Então, Ela já venceu, Essa fase, Tá? Esse concurso, Ele vai durar, Até o final do ano, Vai ter mais fases, E o vencedor, Vai ser revelado, Lá no final, Aquele que vencer, Mais fases, Será o vencedor, Por enquanto, A Camille, Já tem uma vitória, Tá? Capricho no trabalho, Nos vemos, Em agosto, Boas férias, Pra vocês, Tchau,